Hoje eu vou filmar aqui um look bem ousado pra vocês, diferentão. Dá pra ser chique usando tênis, já mostro pra vocês. Ó, bolsinha, super fashion. Vocês, ó, uma blusa de alfaiataria, saia de alfaiataria, um tênizinho e uma bolsinha com um cintinho de animal print. Vem ver promoção aqui no shopping. Aproveitar que a minha sobrinha tá trabalhando aqui na C&A e tal. Hoje eu vim prestigiar ela, que a mãe mamis dela é linda, a Pathy, minha amiga. Tem promoção, amiga? Hum, tem muita não. Promoção aqui, gente. Nem pra mocinha, imagina a promoção. Vamos aqui na Rina e ver se a gente acha alguma coisa. Acabamos de sair da C&A, mas não tem nada não. Gente, pra mim isso não é promoção não. Eu não sei aqui no shopping, se no shopping que vocês frequentam, tem. Porque nesse daqui tem promoção não. Ó, meu povo, últimas oportunidades. Será que tem coisa interessante aqui? Vamos ver. Só ver, né? Porque comprar, ninguém tá por dentro não. Não tem muita novidade não, tá? Promoção, sim, sem promoção. Mas, pra quem quer novidade, pode ficar à vontade. Agora a gente só tá com a minha sobrinha, torta. Depois eu marco as meninas e ela tá trabalhando aqui na C&A. É bom que quando tiver promoção ela avisa a gente, né? É bom que quando tiver promoção ela vai fazer 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 promo